Mulheres que estão com alguém por interesse, por conveniência Atenção, dinheiro, condições melhores Gente, a prostituta mais correta é a prostituta que tá ali na rua Que troca o sexo pelo dinheirinho e tá bom, tá tudo certo Agora, a prostituta de elite é a prostituta que troca esse sexo E que tá lá, lá no apartamento de cobertura ali na beira-mar Pedido o sexo como um biscoitinho pro homem, digamos assim? Ah, acho Pra premiar ele Acho Você quer a minha opinião de psicóloga, de sexóloga, de terapeuta sexual? Acho que às vezes a mulher usa um biscoitinho, como biscoitinho Isso é necessariamente tóxico ou não? Nem sempre Depende do relacionamento Se ela joga desse jeito, sempre isso é tóxico E aí normalmente ela quer o que em troca? Às vezes atenção, né? Não Atenção, dinheiro, condições melhores Uma bolsa da Prada? Uma bolsa da Prada também Pode ser? Faz Ixi, eu não vou falar isso aqui Tô tentando cavar aí, velho Você tá querendo me cutucar, né? Deixa eu falar, velho Vai, conta Eu vou falar, eu não me aguento Eu tenho que falar Eu digo que a maior Não, não vou dizer Pelo amor de Deus Isso aqui vai dar uma cacaca Não é possível que seja pior do que outros Não, eu digo que a maior Gente, a prostituta mais correta É a prostituta que tá ali na rua Que troca o sexo pelo dinheirinho Tá bom, tá tudo certo Agora a prostituta de elite É a prostituta Que troca esse sexo E que tá lá no apartamento de cobertura ali na beira-mar Entendeu? E que faz isso Faz uso disso pra 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 subir socialmente, né? Não, eu acho que pra poder ter vantagem Tipo, comprar a bolsinha da Prada Ah, você tá falando Pra ganhar a bolsinha da Prada, como você falou No casamento, entendi No casamento, às vezes não tá afim Mas faz o sexo como troca Você falou do biscoitinho, né? Bota o biscoitinho na tua boca Você me dá um reforço positivo Então assim Eu digo que é uma prostituição legalizada Uma prostituição legalizada Não é um bom trabalho de prostituição É uma prostituição institucional Isso não é polêmico, não A gente já falou isso em outro episódio Não, é o... A gente falou isso em algumas vezes O doutor Jorge Mas, gente... Ele disse isso aqui Já disse isso Então Eu acho que essas condições Gente, é muito... Não é... Pelo amor de Deus generalizar aqui Né? Mas são situações que acontecem Raramente acontecem Mas acontecem Como você falou da bolsa Prada Tem mulheres que estão com alguém por interesse Por conveniência A Simone de Beauvoir chamava isso No livro dela Segundo o sexo Chamava isso de prostituição doméstica Ela escreve que As mulheres Elas Queriam casar com os caras E aí os caras bancavam tudo E elas achavam esses caras E o jeito de fisgar Era através do sexo E aí elas transavam dentro do casamento Pra... Enfim Manter a relação de benefício Tem algumas frases Tem algumas frases também Dentro da nossa comunidade No sentido de que Uma delas é de que Uma das maneiras de você Ter sexo mais caro É se casando também Muitas vezes O sexo mais caro é o do casamento Você acha que Eu acho O sexo de graça é mais caro Eu esqueci Como é que é essa frase? Não, assim ó Alguém comenta no chat As que não cobram São as mais caras As que não cobram São as mais caras Tem até um filme Com o Tom Cruise Que ele responde isso Por uma moça Não, gente Ó, eu acho que Não podemos generalizar Mas assim Né, vamos ter de todos os tipos Aí de mulheres, né E de homens também Mas o engraçado É que as pessoas acham Que isso não acontece Não, isso acontece É porque o povo É muito ingênuo, né Você acha que o pessoal Romantiza muito Esse negócio de casamento E tal Pô, tem gente Que acha que casamento É aquele negócio Da família Dois filhos e um cachorro E entrar Na casa e tal Mas isso é cultural Vem lá de trás Não, mas normalmente O casamento Tá envolvido tanta coisa Tá envolvido Além de desejo sexual Tá envolvido patrimônio Tá envolvido Sabe, reputação Entendeu? Pô, você não vai ver Uma médica casar Com um porteiro Você não vai ver isso, velho Só que o final É, não sei Eu vejo assim, ó Não, talvez por causa Da questão de status Ou talvez não Tá no mesmo meio Eu já vi gente Já vi isso acontecer, sim Nós não podemos Talvez generalizar tanto, né Ah, tanto Uma médica casar com um porteiro? Já vi Ou o médico casar com a faxineira? Ah, já vi Ah, isso daí sim Já vi Agora o contrário? Já vi Já vi mulheres É Mulheres fortes Casarem com homens Bem, bem Não, se você pensar Em nível social e econômico Bem abaixo Diferentes, já Não A gente tem até amigos assim Boa Mas são situações Que a gente pode dizer que Não é a maioria, né Mas existem essas exceções Gente, toda regra tem exceção No sexo também não é diferente A Lucy rasgou o verbo E mandou a real Bora pra minha opinião Cara Ela mandou na lata mesmo A mulher utiliza o sexo Como moeda de troca E vou te falar uma coisa Eu tenho culpa Pois eu mesmo já usei aquela frase O que eu vou ganhar com isso? Bom Vocês já sabem o que eu queria em troca, né? Agora o problema é quando isso se torna comum E todo o relacionamento gira em torno disso Por isso você precisa ficar ligado Ela também disse aquilo que todo mundo já sabe, né? Tem muita mulher casada apenas por ser cômodo E por ter uma vida boa Eu mesmo já ouvi de uma pessoa próxima Dizendo mais ou menos assim Olha, eu não posso reclamar Não tenho quem eu queria Mas eu tenho a vida que eu queria A mulherada tá sinistra E se você não ficar esperto Vai ficar para trás Agora me conta aqui o que você achou desse assunto Tem alguma história para contar? Deixe aqui nos comentários Não esqueça de deixar o like E compartilhar esse vídeo com seus amigos Vamos fazer essa mensagem chegar longe Coloque nos comentários a hashtag Lucy é top Para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo Um forte abraço E valeu!